O que você acha? Bonito. Show de bola. Maravilhoso. Gostoso. Toda hora. Fala, seus fulerares. Estamos aqui hoje, sabe aonde? Na feira de tradições nordestinas. Porque eu vim matar um pouquinho a saudade de lá de casa. Saudade de Ana Caifú. Porque de vez em quando aperta no peito. Mas é o seguinte, hoje a gente veio fazer um quadro especial do Gol Contra. Que é um quadro chamado Fake News. O que é Fake News? Isso é Fake News, você porra! Fake News é o seguinte, a gente vai espalhar ou perguntar sobre algumas notícias falsas. Envolvendo os times da Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste. Aqui na feira a gente traz seus nordestinos, um pedacinho do Nordeste para o Rio de Janeiro. Vamos ver se essa bagaça vai ser boa. É o seguinte, eu estou aqui com o meu amigo... Rieverton. Rieverton. Um nome estilizado, é a mistura de Rivaldo com Everton Cebolinha. É, Everton é o negócio. Rieverton. É, mas é o Gibagô, pai. Gibagô que é artilheiro da Copa do Nordeste, inclusive vocês estão acompanhando aí. Mas é o seguinte, Rieverton. Saiu a notícia agora que Bel Marques vai investir no futebol e ele quer comprar um time do Nordeste. E ele está planejando fazer uma grande contratação a nível mundial para o time que ele comprar. Você gostaria que Bel Marques comprasse o Bahia, por exemplo? Eu particularmente não, que o Bahia é um time do povão. O Bahia é um time de massa. Você acha que ele ia ser dono, ia ser shake? Você acha que ele não ia continuar como um time de massa não, o Bahia? Com o Bel Marques dono? Aí ele ganhava um bloco. É, quebra é. É, creio que poderia ser uma boa, como ou não, né? Porque a maioria desses aí faz tipo uma parceria e muita aí desiste. E por aí você vê tipo o Cruzeiro. Tem até o novo CT, que se eu não me engano é Catu, eu não me lembro muito bem, mas que está fazendo bom trabalho. O Bahia é um time de massa. É só contratar que nós torcedores pagamos. Então é o seguinte, Bel Marques só no Carnaval? Bel só no Carnaval, circuito Barrondina. Quem vai ser o campeão na Copa do Nordeste? Aí você está anotado, não só no Nordeste, como no Baiano, é o Bahia. E na Copa do Brasil, infelizmente, deu ruim, né? Mas vamos vir forte esse brasileiro que o Roger Machado está fazendo esse ali de trabalho. Muito bem, vocês viram que nosso amigo Rieverton foi receptivo, como todo mundo do Nordeste. Pô, caloroso, atencioso. Só que agora a gente vai atrás de outro conterrâneo meu. A gente vai atrás do Charles. O Charles é lá do Ceará. Meu amigo Charles. Rieverton falou que ele é cearense doente do torcedor do Bozão. A gente vai tentar achar ele. Ó, vamos lá, vamos lá. Muito bem, encontramos o Charles. Rieverton falou que Charles é torcedor doente do Ceará. É verdade, Charles? Sou doente, até o pescoço, viu? Até o pescoço. E o que você está achando do Fortaleza ganhando tudo ano passado com a dor de cabeça da porra? Isso é passageiro, é só fogo de palha. Depois o Ceará passa na frente. É mesmo? É, Fortaleza é Cavalo Paraguai. Ah, tá bom. Como é o nome do meu outro amigo? Peninha, Peninha. Cearense também. Qual cidade de São Ceará? É Fortaleza mesmo? Não, eu sou de Nova Rússia, mas quando vou pra lá eu fico ali perto do... No bairro de Fátima, lembrando. Aquela região ali pertinho do Castelão. Nova Rússia. E o senhor? São Benedito. São Benedito. São Benedito, Nova Rússia. O que está acontecendo é o seguinte, a Copa do Nordeste está prestes, está tendo uma discussão muito forte aí que a Copa do Nordeste pode dar uma vaga para a próxima Libertadores. Estão discutindo na CBF se vai acontecer, se não vai acontecer. O que você acha dessa possibilidade, se o Ceará tem chance de ganhar a Copa do Nordeste? É, isso aí tem toda a possibilidade. O Ceará está com um time bom, né? Só tem que mudar um pouco o técnico, porque o técnico está bem devagarzinho, né? Não está dando resultado muito, não. Quem que você quer de técnico do Ceará? Ah, o Wanderlei do Chegur já estava bom, né? Ah, o Luxemburgo, o Luxemburgo é... É querer demais, né? É querer demais. Então, um cara que tem muita raça é Lisca Doido. Vocês queriam Lisca Doido de volta? É querer demais. Ah, o Lisca Doido é bom. Só que ele saiu porque ele deu uma mancada lá, botou o time em reserva na Copa do Nordeste. Mas vale a pena chamar ele de volta. Então você daria outra chance para o Lisca Doido? Daria, só que ele parasse um pouco dessa loucura dele, né? É querer demais. O Fortaleza está jogando bem, mas eu quero mesmo é o Ceará na primeira, na ponta, para a gente... E o Fortaleza nascer. E o Fortaleza nascer, claro, com certeza. Agora, Charles. Meu amigo Charles. A pergunta mais importante do dia. Pergunta que vale um milhão de reais. Quem é o jogador mais bonito do Ceará? Rapaz, eu sou tão fanático pelo vovô que eu acho que todo o time é bonito e cheiroso. Aí sim. É o seguinte, estou aqui no restaurante Baião de Dois, na Feira de Tradições Nordestinas. Estou com o meu amigo Passarinha, acabei de conhecê-lo. Passarinha. Tudo bom, Passarinha? Tudo bem. É bonito e cheiroso. Passarinha, é o seguinte, o Ceará não está tão bem na Copa do Nordeste. Está ali com chance de classificação, mas não está tão bem. Fortaleza está melhor. Exatamente. Só que a notícia que estourou agora é o seguinte, Bel Marques, ex-cantor de Esclédico Banana, você conhece. Claro. Ele quer comprar um time no Nordeste, ele não falou qual time, mas ele falou que quer comprar um time, investir dinheiro e trazer uma grande contratação. Você gostaria de Bel Marques ser o novo dono do Ceará? Sim, com certeza, né? Já que ele é um empresário bem sucedido, ele não trazia só dinheiro, como o marketing também, né? Era uma parceria e tanto, né? Com certeza, ele ia trazer o marketing voltado para o Ceará. Eu ia crescer mais ainda, porque o Ceará só está numa fase lá embaixo, mas já já ele volta aquela força que ele tem. Já pensou com contratação nova aí, bonita? Aí, aí, aí. Então é o seguinte, Bel Marques tem dinheiro no bolso. Tem, sim. Tem grana. Sim, com certeza, né? Já que ele é um empresário bem sucedido. Agora é o seguinte, você preferia que Bel Marques investisse, comprasse o Ceará e o Fortaleza fosse campeão da Copa do Nordeste ou o contrário? Ou o Ceará sendo campeão e o Fortaleza tendo o Dono Rico? Não, pode ser, né? Pode ser o Ceará tendo o título é o mais importante. É mais importante que ter o Dono Rico. Exatamente. Mas e para depois? Não, mas para depois a gente faz o planejamento, porque o Ceará está no planejamento desde o ano passado, já lutou para não cair. Esse ano ele vem com o time mais experiente, né? Contratou o Rafael Sobres, o Rodrigão, contratou também o Vinícius, que estava no Bahia. Fez um golaço. Exatamente. A zaga também está boa com o Luiz Otávio. Passaria o seguinte, então eu quero que você mande agora para a galera que ele vamos, Vozão, para o Vozão ser campeão. Isso aí, vamos, Vozão. Estamos na torcida aí pelo Ceará. Um abraço para o Primeiro, que é nosso amigo aqui da feira de São Cristóvão. Prazer, amigo da galera. Prazer, amigo da galera. Vim aqui almoçar uma carne de sol com a gente sempre aí. A estação vai um e dois aqui, ó. Verdade, é verdade. Vamos mostrar para ele que ele conhece. Tá certo. Vozão. Valeu. Estou aqui com o meu amigo... Osvaldo. Osvaldo. É torcedor de quem? Do... É do... É do Ceará. Do Fortaleza, rapaz. Não, do Ceará, do Ceará. Sou torcedor do Ceará. Isso, e o Ed, de que cidade? Eu sou de São Benedito, do Ceará. Agora, Osvaldo, é o seguinte. Está tendo um quebra-pau danado. Porque está se especulando que se acabe a Copa do Brasil para só ficar a Copa do Nordeste, porque é um torneio muito melhor. O que você acha disso? Ah, eu acho que não vai conseguir. Até porque hoje o campeonato que está pagando mais se chama Copa do Brasil. Está pagando muito mais do que o campeonato brasileiro. Então hoje o time do Brasil, que são os times grandes, Flamengo, Palmeiras, esses times grandes, está focado justamente na Copa do Brasil, que é onde está arrecadando mais dinheiro. Mas o nosso Vozão é maior que esse time. O Vozão é gigantesco, é meu time de coração, mas eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles têm que seguir a Copa do Nordeste, que eu assisto toda semana. Você assiste toda semana? Assisto, assisto, eu não perco. Próxima transmissão, vamos mandar um abraço para o Osvaldo. Quando você mandar, olha, aqui direto da feira de São Cristóvão, Barraco, São Benedito, entendeu? Mas eu espero que se resolva isso, que fica os dois, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Mas você acha a Copa do Nordeste melhor? Para mim, como nordestino, eu acho sim, entendeu? Agora, para dinheiro, que os clubes estão precisando muito, principalmente os times do Nordeste, a Copa do Brasil é mais... Mas se acabar a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, não vai dar mais dinheiro? Creio que poderia ser uma boa, como ou não, né? Ah, não sei, eu acho que não. Será? Vai depender da CBF. Então tem todo um desenrolar aí. Tem todo um desenrolar, isso aí não é uma coisa de uma hora para a outra, entendeu? Eu acho assim, para mim tudo que vier está bom. O importante é que o time do Nordeste, eu gosto que o time do Nordeste sempre fique na primeira divisão. Tanto o Fortaleza como o Ceará, não importa, eu sou torcedor do Vozão. Mas eu quero que sempre o time do Ceará permaneça na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É querer demais. Mas você acha que o Leão esse ano vai ganhar tudo de novo e o Ceará vai ficar chupando o dedo ou o Ceará vai ganhar alguma coisa? Não, eu acho que o Ceará esse ano vai comer alguma coisa. O Ceará vai ganhar. Montou um time bom, pode ter certeza que vai ganhar. Então tá, Osvaldo. Valeu. Muito obrigado, manda um abraço para a galera, manda aquele vamos Vozão. Vamos Vozão, tamo junto, é Ceará na cabeça esse ano. Tamo lá, parceirão, vamos Vozão. Estou aqui com o seu... Osmar Rosene de Oliveira, Cearese. Cearese e Osmar Rosene de Oliveira. Que é... Fortaleza. Ceara São Benedito. Fortaleza, Ceará São Benedito, que é torcedor do... Fortaleza. Fortaleza. Epa. 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 O Rogério Cienes está cogitando voltar a ser goleiro. Ele quer voltar a ser goleiro no Fortaleza, no lugar de Marcelo Boeck. Não, pode ser, né? Pode colocar que ele é o paredão. Então ele vai ser bom goleiro. E vai agarrar tudo. Vai agarrar tudo. E pode ser técnico dentro do campo também. Pode ser, também pode ser. Que eles conhecem a organização. Exatamente. Esse canteio, central. E ele fica só lá de trás organizando tudo. Ele já conhece. Pronto, ele já está no ponto. É só atirar e tá. Está chegando um boato. Um boato. Sim, pode falar. Que quem ganhar a Copa do Nordeste esse ano... Pode falar. Irá direto para a Libertadores. Vai direto para a Libertadores. É o estilo do nosso Ceará Fortaleza. Ano passado você ficou muito feliz que o Fortaleza ganhou tudo. Foi, ganhamos completamente. Foi só felicidade. Só alegria. Tudo, tudo. Nossa, Fortaleza do Ceará. Esse ano você acha que o Fortaleza vai ganhar tudo de novo? Cerveza no estilo Categoria. Então você acha que o Fortaleza estará na Libertadores ano que vem? É no tiro e no coco. No tiro e no coco? Isso, toda hora. Então ó, manda um abraço lá e fala. Bora, Leão! Bora, Leão! Fala aí comigo. É Fortaleza, é nóis. É show de bola. No estilo Ceareza do Categoria. É nóis. Seu irmão, obrigado, viu? Pô, rapaz. Fala de bola. Valeu, Leão, irmão. Valeu, valeu, valeu. Muito bem, agora eu estou com o senhor? Genivaldo. Genivaldo. Genivaldo, de que cidade você é, de que estado? Eu sou maranhense. Do Maranhão nós temos na Copa do Nordeste Imperatriz. Isso. O que é que você está achando do desempenho de Imperatriz, se você queria que o Sampaio estivesse também na competição? Eu gostaria que o Sampaio estivesse. É querer demais. Mas infelizmente não está, tem que acompanhar o Imperatriz. Mas você sabe que o Sampaio perdeu uma grande chance, porque agora se está discutindo que a Copa do Nordeste vai dar uma vaga para a Libertadores. O que é que você acha dessa medida? Cara, eu não sabia dessa, mas como você está me falando, é uma boa ideia. E como você falou, o Sampaio perdeu uma chance, mas o ano que vem ele vai estar e a gente vai conseguir. E você acha merecido uma vaga da Libertadores para o campeão da Copa do Nordeste? Sim, merecido. É o melhor torneio do mundo, vamos concordar? Sim, atualmente aqui no Brasil sim. E já que o Sampaio não está na competição, você vai torcer pela Imperatriz, torcer pelo Maranhão? Eu sou maranhense. Ficou muito feliz quando o Sampaio foi campeão em 2018? Sim, muito. Agora torcer pela Imperatriz, vamos torcer pelo Estado, não tem clubismo aqui, né? Não, não, não. É Imperatriz e Maranhão, eu sou maranhense. Qualquer time do Maranhão que tiver, eu vou torcer para ele. Eu sou maranhense. Então está certo. Eu não sei se é Sampaio ou não, entendeu? Muito bem, agora estou com o meu amigo. Nicodemos. Mas você é Bahia ou você é Vitória? Eu sou Vitória e Itabuna na Bahia. Itabuna é uma cidade boa, cidade maravilhosa, né? Perto ali de Emléus. Emléus, as praias de Léo são as melhores do Brasil, é mentira, é verdade. Verdade, verdade. Cara, tipo assim, eu não sabia dessa, né? Ô, Nicodemos, é o seguinte. Estão discutindo aqui os clubes do Sudeste pedindo para entrar na Copa do Nordeste. Porque fala, ah, na base tem a Copa São Paulo e todo mundo vai. Agora a gente quer ir para a Copa do Nordeste, que é o melhor campeonato do país. Você acha que a Copa do Nordeste tem que abrir espaço para os outros times ou tem que ficar só no Nordeste mesmo? Não, tem que abrir espaço para todo mundo. Você acha isso? Todo mundo tem que ter espaço, tem que abrir espaço para todo mundo. Mas quem tem que ganhar é só o Vitória. Quem tem que ganhar é só o Vitória. Quem tem que ser o campeão é o Vitória. Mas você sabe quem é o maior campeão da história da Copa do Nordeste? Não sei. Não sabe? Pergunte ali para o seu amigo, quem é o maior campeão da história da Copa do Nordeste? Não posso falar não, não posso falar não, que é a rivalidade. É o Vitória. Porra, ele não sabia. Vê seus torcedores não saberem, brincadeira. Cara, eu tipo assim, eu não sabia dessa, né? Nicodemos. Um abraço. Muito obrigado. Manda aquele abraço. Vamos, Vitória? Vamos, Vitória. Vamos na força aí, meu grande. Quem tem que ser o campeão é a Vitória. Ó, a gente começou aqui cedo com o Ri Everton e estamos terminando. Interessando de ser o rival agora, Ri Everton. Rival não. Para ser rival, tem que ter pelo menos um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil. Para tentar discutir. Não está no nível. Não está no nível. Mas é o seguinte, no 1, 2, 3 a gente vai falar quem vai ser o campeão da Copa do Nordeste. 1, 2, 3. Confiança. O Nordeste todo já sabe que é o Bahia. Pode adotar isso. Confiança. Galera, é o seguinte, se vocês gostaram do vídeo aqui, se inscrevam no canal, deixem seu like. Acompanhem todos os vídeos da Copa do Nordeste, tem transmissão ao vivo dos jogos. Tudo aqui no canal. Então, manda a galera se inscrever, Ri Everton. É só se inscrever para dar uma força para os amigos que estão acompanhando esse vídeo. Todo mundo vai dar força para os amigos nordestinos. Vamos dar força para os amigos. E os jogos da Copa do Nordeste, a gente assiste aonde? Acompanha no canal da Copa do Nordeste. Perfeito, valeu.